O edital da Capes vai financiar pesquisas para combater o derramamento de óleo nas praias brasileiras. As inscrições já estão abertas e podem participar pesquisadores vinculados a programas de pós-graduação estrito-senso, como mestrado e doutorado. O programa Entre Mares vai apoiar pesquisas de pós-graduação para combater o derramamento de óleo nas praias, como o que atingiu o litoral brasileiro em agosto deste ano. No total, a Capes vai destinar R$ 1,360 mil para docentes vinculados a estas pesquisas. Cada proposta aprovada terá o valor de financiamento de até R$ 100 mil, liberados numa única parcela e uma cota de bolsa de mestrado. O projeto deverá ser desenvolvido ao longo de dois anos, podendo ser prorrogado para mais 12 meses. O foco é realmente no óleo no mar, um pedido que foi feito da Marinha, de todos os grupos de pesquisa que estão atuando no setor, a pedido do governo federal. Um pedido emergencial, de forma que a gente consiga já colocar a pós-graduação brasileira em prática para resolver os problemas da sociedade. O processo de escolha dos projetos será feito por meio de um edital de seleção emergencial, que estará aberto a partir da próxima segunda-feira. As propostas devem ser enviadas até 4 de dezembro, por meio da plataforma online da Capes. O resultado final será divulgado a partir de 18 de dezembro. Para este pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, a iniciativa é uma maneira de fazer com que a ciência colabore na resolução dos problemas brasileiros. Uma situação de extensão clara de como a pesquisa da Universidade deve ser feita no sentido de atender demandas, demandas da sociedade, demandas de governo e que envolva parcerias nacionais, nacional e internacional. Obrigado. Obrigado.